Sob o tema Amílcar Cabral, 50 anos depois, de acordo com uma nota da Fundação Amílcar Cabral, o evento decore na Universidade Assane Sec de Zigginshur durante três dias. A organização refere que os 50 anos do desaparecimento de Amílcar Cabral não podem ficar no esquecimento e, por isso, a realização deste colóquio internacional, para assinalar a data e acrescenta, que a chamada de comunicações, lançada desde o mês de junho de 2022, suscitou um grande interesse por parte dos universitários, pesquisadores e outros intelectuais. O encontro é organizado conjuntamente pelos laboratórios de pesquisa da Universidade Sheikh Antadiop de Dakar, da Universidade Assane Sec de Zigginshur, da Universidade Amadou Matar Mbou e da Associação Senegalesa de Filosofia. Na agenda constam 46 comunicações para fazer renascer as diversas facetas desta figura histórica, lembrando que Amílcar Cabral continua inspirando vários africanos e que o percebem como um político exemplar que conseguiu aliar a teoria e a prática. Para a organização, esta herança tem a ver com a sua visão de uma África libertada que se baseava em alguns postulados essenciais, como o respeito pela dignidade do homem negro, o papel importante da juventude no desenvolvimento do continente, o lugar decisivo das mulheres na estratégia de desenvolvimento dos países libertados do jugo colonial e a cultura como pilar da obra de reconstrução nacional. Com a participação dos dez países, dentre os quais os Estados Unidos, Canadá, França, Nigéria, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal, os universitários, pesquisadores e outros intelectuais têm como meta conseguir realizar um bom evento. Cabo Verde está representado presencialmente pelos oradores Fábio Gomes, investigador, Ana Mafalda Moreira do Arquivo Histórico Nacional e Graciano Nascimento da Universidade do Mindelo. Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924 em Bafatá, Guiné-Bissau, filho dos cabo-verdianos Juvenal Cabral e Iva Pinhel Évora. Cabral foi poeta, agrônomo e pai da independência conjunta de Cabo Verde a 5 de julho de 1975 e Guiné-Bissau oficialmente a 10 de setembro de 1974. Em 20 de janeiro de 1973, o fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIAIGC, foi assassinado na Guiné-Conacre a oito meses da declaração de forma unilateral da independência da Guiné-Bissau. Cabral. Cabral.